Eu já lavei o meu carro Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, porque são E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar E hoje vai rolar Gostar do Lima e você 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 Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, porque são E hoje vai rolar Gostar do Lima e você Gostar do Lima e você Gostar do Lima e você Gustar do Lima e você Gostar do Lima A CIDADE NO BRASIL